Oi gente, pra quem tá perguntando onde é que anda a Angeline, o que aconteceu com a Angeline, cadê a Angeline? Meus amores, continuo aqui no mesmo lugar, primeiro vídeo de 2020, quero desejar a vocês um excelente ano e preparei esse conteúdo pra falar com vocês hoje e vai ser um conteúdo, digamos que motivacional pra sua vida, porque eu tenho inúmeras alunas nos cursos de personalizados de luxo espalhadas por esse Brasil, por esse mundo e todas, todas, ou a grande maioria delas, elas me agradecem muito pelas palavras de incentivo, pelas palavras de que elas são capazes e aí elas ouvem, aceitam, recebem a palavra, correm atrás e aí a coisa acontece. Eu tenho inúmeras alunas que estão realizadas, trabalhando e isso pra mim é muito gratificante. Então eu quero nessa noite, esse vídeo, tô gravando a noite, esse vídeo, na verdade ele é um memorial pra mim, tá? Eu sonhei anos fazer esse vídeo pra vocês, mas há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, eu desejava mostrar isso que eu vou mostrar agora, mas eu não podia. Então vamos contextualizar pra vocês entenderem. Eu já chorei, já tive que retocar a maquiagem, já vou chorar de novo, não imaginei que eu ia ficar tão nostálgica. A hora que o meu marido vê esse vídeo, ele vai achar ridículo, porque quando eu ganhei tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, pra ele era lixo. E pra mim, é a minha história, é a minha vida. Gente, desculpa, mas nunca imaginei que eu ia chorar pra fazer esse vídeo, gente, nunca, nem nos meus maiores sonhos. Nossa, é incrível. É um sentimento além, além do controle. Vamos lá que vocês vão entender. Pra quem me acompanha, pra quem me segue, conhece a minha história. Se você tá chegando agora, saiba que eu sou Angelina Emanuelidades, na verdade eu sou a Ângela, eu sou representante comercial, fui representante comercial durante 22 anos por profissão, hoje eu sou gerente comercial, continuo atendendo clientes de moda nesse Brasil inteiro, e sou formada em moda, e eu sou artesã por paixão. O artesanato, ele vive comigo desde que eu me conheço por gente. E aí, eu usei toda essa minha habilidade pra ter sucesso, pra ter êxito no meu trabalho. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Use a sua habilidade, use o seu talento, use o talento que Deus te deu pra fazer algo diferente, pra não ter uma vida medíocre. Medíocre. Faça mais. Puxe por você mesmo. Vou contextualizar e vocês vão entender. Vocês vão entender. Muito bem. Quando eu tinha 17 anos, o meu pai me emancipou, porque eu fui trabalhar de representante comercial, na época eu podia me emancipar, hoje não pode mais. E o meu pai me emancipou e eu tirei carteira de motorista com 17 anos. Mesmo não tendo carro, eu já sabia dirigir. Eu tirei carteira com 17 anos e fui trabalhar de representante comercial. Eu entrei numa indústria gráfica que hoje, gente, olha, eu mexendo nisso aqui tudo, eu entendo por que que eu amo os personalizados. Por que que eu amo personalizados de luxo. E tudo que vocês estão aprendendo em 2018, 2019, que vocês estão vendo em 2020, eu já usava em 2009, em 2012. Bom, por que que esse vídeo é um memorial? Porque eu não posso guardar isso aqui em casa. Isso envelhece, isso chama barata, né? E infelizmente, eu vou precisar me desfazer, não sei como, não pensei nisso ainda, na verdade eu fujo de pensar, mas eu preciso me desfazer. Porque se tem um ser humano que odeia barata, sou eu. E elas já apareceram aqui no apartamento novinho, então eu preciso exterminar com elas. E isso aqui tudo, e eu fiz questão de deixar essa parte que foi pra vocês, tá parecendo uma bagunça, porque vocês não viram. Se aqui em cima tem uns 12 modelos, aqui em cima deve ter mais uns 10, 12. Então eu fiz questão de colocar alguns pra te explicar. Depois que eu fizer essa introdução, eu vou vir aqui pra mesa com a câmera, e vou te mostrar de perto, pra você entender esse maravilhoso universo que eu vivi durante 22 anos. Faz 5 anos que eu não estou mais na gráfica linda. Então, há 5 anos atrás eu me desliguei de lá, e lá eu trabalhei durante 22 anos. Ângela, fazendo o que, vendendo o que? Porque a gente fala assim, ah, representante de uma indústria gráfica. Ah, o que que vende gráfica? Ah, é nota? É cartão? Não, gente, a nossa gráfica, quando eu entrei e vendia nota, fiscal, cartão de visita, receituário médico, entendeu? Aí, quando eu entrei, estava crescendo aqui na cidade, nós estamos aqui em Criciúma, existe um polo têxtil, já foi muito forte, assim como em várias cidades do Brasil, já foi muito forte, aqui também foi muito forte. E aí, nessa época, eu trabalhei muito, 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 muito. Então, eu entrei na gráfica linda, com 17 anos, e paralelo à minha idade ali, nesse universo, eu não fazia ideia que existia um mundo faturando muito e precisando de material diferente, eu nem fazia ideia. Quando eu fui contratada, eles me disseram assim, ah, tu vai estudar 30 dias pra estudar gramatura de papel, toque de papel, tu vai estudar 30 dias, vai aprender todos os acabamentos, depois que tu fizer 30 dias, tu vai sair pra rua. No 28º dia, a minha cadeira já tinha pulga, não suportava mais ficar estudando, eu já queria botar a mão na massa. No 28º dia, já fui pra rua, já tirei pedido, e aí, dali, nunca mais parei, com a graça de Deus. Quando eu fui atender o terceiro cliente, dias depois, o cliente, na época, muitas de vocês vão saber disso, na época, a gente comprava calça jeans, e grampeado no bolso da calça, vinha um tag, uma etiqueta bem grande de papel, quase algo assim, grampeado na calça. Isso era muito comum, lá em 2000 e... lá vai, pedrada, nem sei quanto. Bom, quando eu fui atender esse cliente, ele falou assim, eu preciso de uma cotação pra 100 mil unidades. Quase cai duro. Meu Deus, esse homem produz 100 mil calças? Eu produzo em três meses, 100 mil calças. Eu produzo, em média, 33 mil, de 33 a 35 mil por mês. E eu faço pra durar três meses, pra não ter que ficar todo mês refazendo. Gente, quando eu peguei o tag, que valia, na época, era real, multipliquei por 100 mil, o tamanho do dinheiro era assim, ó. E a minha comissão, eu disse, não, não é possível que isso exista. Gente, fechei esse pedido. Eu não acreditava. Existia um mundo paralelo a tudo isso, que precisava muito de material diferenciado. E aí é onde eu quero agora te falar o seguinte, assim, ó. Você tem um cérebro pensante, você tem uma criatividade que Deus te deu, ela mora dentro de você. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, na Bíblia, Deus fala sobre a nossa criação, sobre a semente que ele colocou, os frutos dentro da semente, dentro de nós, tem muita criatividade a ser explorada. E eu fui pra rua, o que que eu comecei a entender? Então, por que que, só hoje eu tô mostrando isso pra vocês? Porque, graças ao Dilton, ao Renato, os diretores da gráfica, eles me deram isso de presente. Tá? Porque eu falei assim pra eles, quando eu saí, se um dia vocês forem se desfazer disso, deem pra mim, porque aqui tá a minha história. E eles me deram, o ano, agora, meados do ano passado, e eu não consegui fazer esse vídeo, e agora eu tô entendendo por que que eu posterguei tanto. É porque realmente é uma coisa difícil, bem difícil. Muito bem, então, quando eu fui pra indústria gráfica, ah tá, por que que eu não, por que que eu não podia mostrar pra vocês? Porque a gente não mostra pro concorrente, que se eu fosse filmar na época, eu comecei o canal em 2012, aqui tem coisa de 2012, até sei lá quanto, não vou fazer matemática agora. Se eu fosse mostrar pra vocês, o que eu estava fazendo, e o que eu tinha feito nos anos anteriores, a concorrência ia ver, e ninguém entrega o ouro pro bandido, né gente? Então, por isso que por muitos anos, eu quis mostrar isso pra vocês, e eu não podia. Então, hoje a indústria gráfica não trabalha mais nesse segmento, tudo que eu mostrar aqui, e ainda há indústrias que fazem, talvez alguém vai se beneficiar com esse vídeo, né? Mas o que eu quero te mostrar, é essa parte da história. Ninguém me contou, ninguém me ensinou, ninguém me deu uma cartilha, ninguém explicou, ninguém. Quem percebeu fui eu. Foi Deus que me deu, essa revelação. Quando eu comecei a atender os clientes, eles diziam assim, ah, eu quero fazer essa etiquetinha neutra aqui, básica, com o nome da marca e tal, pra durar seis meses, pra não ficar incomodação de mandar fazer toda a vida. Então, eles faziam assim, cem mil, duzentos mil, trezentos mil, pra não ficar fazendo todo mês. Mas, a coleção muda de seis em seis meses. Entre as duas coleções do ano, ainda tem a primavera e o outono, que é a coleção mais forte é a verão e a outra mais forte é o inverno. Só que tem a coleção menor que é o outono e a outra coleção menor que é a primavera. Agora já tem até o alto verão, que é lá pras peças de Natal, no auge do verão, assim, peças pra usar em dezembro, janeiro, então são peças de alto verão. Então, se uma indústria faz todas elas, uma indústria faz cinco coleção. Então, assim, agora, com a crise que o Brasil está, o pessoal está fazendo um tag neutro, limpo. Gente, o que é tag, né? Eu tô falando, eu tô falando. Deixa eu ver, vou pegar aqui pra ficar mais fácil. O que é que tem aqui dentro pra contextualizar melhor e vocês entenderem? Isso é um tag, que vai pendurado na roupa, com a marca da roupa, com o contexto da imagem que combine. Então, hoje vocês vão encontrar os tags, agora depois desse vídeo vocês vão notar. Saiba que a indústria pagou alguns centavos por aquele material. Então, assim, hoje tá mais limpo, tá mais elegante, tá mais clean, escrito em folho dourado, hot stamp em dourado, né, um brilho, não tem mais tudo que tinha aqui na época. Porque essa época aqui era a época maravilhosa, assim, que toda coleção, o pessoal investia, não se falava em crise no Brasil. Isso é 2011, 12, 13, 14, 15. Depois de 2015, o negócio desgringolou, né? Mas até 2015, 15 anos foi muito, 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 muito. Então, o que que eu tava falando pra vocês, assim, ó, que ninguém me falou, que ninguém me ensinou, que eu parei, eu parei pra perceber, eu parei pra entender o mercado. Na época, as meninas começaram a se formar em faculdade de moda, que a faculdade era nova na cidade, elas montavam um briefing, montavam um tema, a coleção, eu recebi os catálogos pra fazer na gráfica, o catálogo tinha uma cara, tinha um tema, tinha uma cor, a coleção toda coordenava com o catálogo, aí eu não sei, mas por que que o tag não coordena com o catálogo? Não coordena com a coleção. Por que que a coleção transmite A e o tag transmite B? Não, tem coisa errada. Aí eu comecei com as meninas, gente, por que que vocês não fazem menos, mas faz o teu tag agregando coleção, agregando valor à tua coleção, ele vai combinar com a tua temática toda. Bingo! Isso foi o que aconteceu. Então, assim, ó, por que que um representante comercial, veja só, eu dei carona pra uma pessoa, há uns três meses atrás, pra um casal na minha igreja, que o carro dele estava quebrado, eu dei carona pra eles. Aí o marido dela disse assim, ah, eu trabalho com gráfica. Eu não, eu trabalho na prefeitura, já trabalhei muito com gráfica. Eu disse, ah, é, então tu deve conhecer a gráfica que eu trabalhei, eu trabalhei na Líder. Tu trabalhou na Líder? Daqui um pouco ele parou. Ele ficou assim, mudo. Daí ele disse, tu é a Ângela da Líder? Eu não tô acreditando. O que foi, rapaz? Daí ele disse, meu Deus, eu passei anos ouvindo falar de ti. Por que a Ângela isso? Por que a Ângela aquilo? Por que a Ângela aquele outro? Por que a gráfica ali de fatura? Por que? O que que acontece? Eu tô tentando te ensinar a canalizar o teu olhar pra tua vida, pro teu negócio, pro teu segmento. Extraia o melhor de ti, invista no teu negócio, reflita, pense, pense, o que que você pode melhorar, o que que você pode... Eu fiz diferença nessa cidade, eu fiz diferença pras indústrias. Eu ajudei muita gente a divulgar marca, eu fiz catálogos maravilhosos. As clientes, elas contratavam as meninas da Globo, elas pagavam um cachê de cem mil reais. Por que que o catálogo tinha que ser uma coisa pobre? Jamais ia ser uma coisa pobre. Tinha que ser na altura da modelo que ela tava contratando. Então, eu sempre puxei, sempre fui comercial, a coisa aconteceu, eu amo elas, eu tenho muitas clientes que vão morar eternamente no meu coração. Meu Deus! E aí, foi então o que eu consegui fazer, introduzi, então, a cada coleção. Então, vocês pensam assim, um vendedor de gráficas se vai tirar um pedido de um catálogo de uma indústria de portas, por exemplo. Esse fabricante da indústria de portas, ele vai refazer esse catálogo daqui três anos, na época, né? Porque hoje em dia é tudo virtual, nem mais catálogo de papel as empresas não estão fazendo. E, assim, ah, ia fazer pra uma siderúrgica, eu fiz catálogo de penústria siderúrgica, mas aquilo ia trocar daqui três, cinco anos, quando mudasse as peças, entendeu? Enquanto que aqui eu tinha serviço toda semana, todo mês, todo mês, toda semana, e eu faturava, e faturava, e faturava, e não parava. Foi, assim, maravilhoso esse período, foi maravilhoso. E aí nós tínhamos uma indústria muito competente, um encarregado muito competente, que sempre correu atrás e realizou os meus desejos. Eu tinha designer maravilhosa, tem designer que trabalha até hoje comigo, designers, passaram diversos designers, mas tem alguns que moram no coração da gente, porque conviveram muitos anos, mais de 20 anos juntos, então, assim, tudo isso aqui também, eu sonhava e eles me ajudavam a realizar, entendeu? Eu ia pra rua, então, cada catálogo de cada coleção tinha uma temática, e não era um catálogo por si só, com os tags. Veja bem, olha só, nem sei que ano é isso, meu Deus, dois mil e quanto será, nem vou lembrar, enfim, foi quando a gente descobriu num evento do Senac em São Paulo que a coleção deveria ter tema, isso, há muitos anos atrás, escolha um tema pra tua coleção, trabalha em cima, aí nós fomos pro Senac e a gente pegou os temas lá, anos 80, retrô, gótico, natureza, olha só, meu Deus, vocês olham isso hoje, vocês nem acreditam, até que os papel, vendendo papel com glitter, a gente já tinha glitter há anos luz atrás, enfim, papel laminado, papel lamicote que todo mundo faz os personalizados, isso aqui eu comprava assim, 3 mil folhas por pedido, 3 mil folhas de um metro, 5 mil folhas, já teve vez do meu diretor comprar 10 mil folhas na época que a coleção era muito futurista, a gente usava laminado ou quando ela vinha pra uma pegada luxo a gente usava muito laminado, dourado, laminado, prata, enfim, esse aqui foi os nossos primeiros catálogos de mostrar a coleção, não mostrava nada de tag, até que a gente fez um segundo e começou a mostrar alguns, assim, tinha que gerar o desejo, aí eu comecei a fazer os catálogos pra mostrar, vou te dar uma ideia aqui, por exemplo, vou abrir isso aqui, então assim, a cada coleção, eu tinha duas por ano, a cada coleção nós nos puxávamos, nós temos que fazer outro formato, nós temos que usar outro material de acabamento, nós temos que ter outra cor, nós temos que carregar de outra forma, porque todo o catálogo aqui tem uma forma de ser carregado, olha só, esse aqui, ele é todo vazado, hoje a gente vaza na silhuete, isso aqui é um PVC, na época foi vazado a laser, pensem que a sacola que eu carregava isso aí, ela também, deixa eu virar aqui, olha o tamanho disso, resistente, tinha que durar, porque eu ficava meses com isso na rua, então assim, o que aconteceu? a gente faz os temas, o tema agora, estudando os desfiles da Europa, os desfiles, em toda a Europa, Itália, enfim, Paris, a gente estudava os desfiles, ah, isso, o que vai acontecer no próximo inverno é tal, aí a gente montava todo o material e tudo conversava, tudo estava dentro de uma mesma temática, depois eu vou te mostrar aqui que vale muito a pena te mostrar isso aqui, só que aí eu pensei assim, ah, eu vou só mostrar o que eu estou sugerindo e o que o pessoal comprou na coleção passada, era bom, era bom eles verem o quanto os concorrentes deles estão investindo e fazendo o diferencial, essa foi a grande sacada, gente, deixa eu mostrar, porque eu separei isso para mostrar para vocês, ó, então, aqui eu mostrava o que vinha de novo e sempre atrelado com a mesma cara, porque isso aí é dentro de uma outra sacola, está toda encardida, como eu falei para vocês, está velha, eu tenho que me desfazer, mas olha só, era uma sacola de lona com sublimação, que tinha a mesma cara, a mesma temática, então, quer dizer, quando eu chegava com a sacola, a sacola já transmitia, ninguém ensinou isso para nós, nós criamos, puxamos pela nossa cabeça, e aqui dentro era o que a gente chamava de acontecer, então, o que aconteceu na coleção passada daqui, então, aqui eles tinham acesso a tudo o que as outras marcas, concorrentes ou não, fizeram, né, era bom eles saberem, ah, não posso ficar para trás, eu tenho que fazer uma coisa tão bonita quanto o meu concorrente está fazendo, esse material aqui, por exemplo, ó, na época, vocês estão vendo Frida Kahlo, algumas obras de alguns artistas, aqui é uma outra artista que eu nem me recordo agora, enfim, a gente escolheu as imagens, isso aqui é a encadernação que vocês veem aí, vários cursos no YouTube, de encadernação, isso aqui nada mais é que uma encadernação, encadernação com guarda, papelão, orle, e aí dentro vem os tags, conforme a gente está sugerindo dentro do tema, e aí a gente vai apresentando, né, essa coleção também ia dentro de uma sacola específica, olha só, olha só como é que era essa sacola, tentem imaginar que a cada coleção era um formato novo, a alça tinha que conversar, a estampa tinha que conversar, olha só o que que a gente o que que a gente está vendo agora nos personalizados, muitos personalizados estão colocando capinha de PVC com bolinhas por dentro, isso aqui é de dois mil e dois mil e doze, ó, na época eu já fiz a capa vazada com o PVC e as pedrinhas, lá atrás, olha, lá atrás, então gente, a cada coleção tinha algo lindo, né, o que vocês estão vendo agora, que a própria silhuete faz, faz foil, faz hop stamp, isso aqui é um papel, ó, e um detalhe, a grande maioria dos materiais foram confeccionados por mim, a equipe de designer me ajudava, me ajudou muito, 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 e elas me ajudavam também em alguns acabamentos, mas a grande maioria fui eu que construí e tinha que fazer dar certo, então ó, esse aqui, por exemplo, que imita um livro de história, ele era uma caixa, aqui contava a história, ó, olha só quanta coisa ali, gente, vocês não imaginam, o que tem de coisa linda aqui dentro, tá, e aí depois que passava isso, vinha o aconteceu, ó, aí aqui dentro, porque se eu abrir vai cair, aqui atrás está cheio de tag, e aqui era o que aconteceu, a fita está no lugar errado, né, nem está olhando isso, então isso aqui é um grande livrão, que na época, e olha a caixa, a bolsa que eu levava, olha, porque que a fita não é amarela, né, porque que a fita é vinho, porque tudo coordenava, gente, esse negócio de fazer tema, de coordenar cor, isso aqui, eu já faço há alguns, diversos anos, essa caixa aqui, como eu falei para vocês, ó, tudo era diferente, o toque, a sensação, isso aqui é um setinho, um setinho com espuma, e aqui embaixo é uma caixa de PVC, esse material aqui é lindo, lindo, tem aqui dentro, nossa, para os temas, para o tema sereia, meu Deus, depois eu vou mostrar para vocês, e o meu grande xodó, entre todos esses, e os que tem aqui, o meu grande xodó é esse, que esse aqui foi o trabalho, de conclusão do meu curso, de moda, o TCC, eu fiz baseado nesse conto de história, e é o meu jardim secreto, então aqui, todos os tags foram desenhados, desenhados, ilustrados, por uma ilustradora maravilhosa, a mesma ilustradora, que fez, a minha boneca, do curso de personalizados, de luxo no tema boneca, aquela bonequinha russa, foi a mesma ilustradora, que fez para a gente, aqui tem trabalho, de duas designers, trabalho riquíssimo, maravilhoso, de ilustração a mão, e olha só, as sugestões eram, aqui é um envelope, forrado de tecido, amarrado com fita de cetim, então todas as sugestões, estão aqui dentro, lindas, e o que aconteceu, estava aqui, então sempre, que eu ia visitar, eu mostrava, as sugestões, do próximo tema, da próxima coleção, e mostrava, o que havia acontecido, e isso aqui, ui, aliviou meu coração, gente, isso aqui então, é a minha história, que eu queria mostrar para vocês, eu vou vir agora com a filmadora aqui, vou mostrar para vocês terem uma noção, alguns materiais, isso aqui é a minha história, que vai ficar registrada aqui no YouTube, para sempre, os quantos anos eu trabalhei, um dia meu neto, minha neta vai assistir isso, a avó trabalhou com isso, enfim, é isso meus amores, extraia o melhor de você, que você tenha um 2020 maravilhoso, não espere que as coisas caiam do céu, que nada cai do céu, a não ser a chuva, então corra atrás, dedique-se, invista seu tempo, eu vou deixar um link aqui embaixo também, de uma ministração que eu fiz na igreja, para umas 130 mulheres, e nós falamos sobre o poder da escolha, a sua escolha, o que você vive hoje, você está colhendo, o que você escolheu há anos atrás, o caminho que você traçou há anos atrás, é o que você colhe hoje, então o que você vai colher, nos próximos anos, o caminho que você vai alcançar, o que as suas escolhas trarão nos próximos anos, tristeza ou alegria, então reflita sobre isso, esse ano também foi o ano que eu fiz bodas de prata, estou muito feliz, queria ter gravado mais vídeos, mas não consegui, está bem corrido no trabalho, mas saibam que estou aqui, o ateliê está prontinho, na medida que for possível, vou fazendo os novos vídeos, e vou mostrando para vocês, então vamos mostrar um pouquinho da mesa, beijo no coração, se curtiu, dá um curtir, beijos, então, como eu falei para vocês, essa foi a primeira vez que a gente fez, a gente só pegou o tema, na época tem uns, anos 80, olha que simples que era, aí a gente deu até, o mesmo tema com opções de papéis, o glitter já entrava, aqui a gente foi misturando, textura, enfim, de um material, aqui o glitter que eu falei para vocês anteriormente, olha só, então, de um material básico, esse foi o primeiro, a gente descobriu que isso aqui era muito pouco, era muito pobre, não passava maiores informações, então, aí a gente foi para o segundo, eu não sei que data é isso, mas enfim, olha só, a gente já fez uma caixa em papel metalizado, colocou os quatro temas na capa, quando abria a capa, o primeiro tema, ela tinha uma película, aqui mostrava, era o tema anos 20, olha, tudo que era relacionado a anos 20, a cor, o rosê, o perolado, o brilho, o vinil, enfim, tudo que a gente estudava, que era relacionado ao tema, a gente fazia, aí tinha, ó, e tinha o lado de trás também, o outro, tá vendo que show, ó, aí a gente já, aqui a gente já deu uma melhorada, aí veio esse tema bem medieval, ó, colegial medieval, olha isso, aí o cliente já sabia o que ele podia fazer de acabamento, nossa, isso aqui nós compramos milhões, meu Deus, de alto colantes, a gente colocava muito alto colantes nos materiais, olha esse aqui, mix 70, olha, uma coisa bem menos 70, ó, um hip chic, acho que é uma coisa da rada, que não é daqui, é daqui, ó, um masculino chique, e aqui, e aqui repetir, bom, esses foram os dois básicos, depois eu vou mostrar, vou mostrar, esse aqui do livro que eu mostrei pra vocês, o tema era contos, então toda a arte era criteriosamente elaborada, ó, tá vendo um passarinho ali em cima, a fita, a coroa, ah, esse aqui 2013, ó, na verdade a gente tava fazendo 2012, né, pro ano de 2013, então aqui contava, ó, o luxo reina na moda, era o tema, aqui, lógico, anos depois, né, descolou e tudo, a gente chamou do chá da tarde, com esse efeito vintage, e aqui, então, a gente trazia as sugestões, nessa época aqui, a gente também mesclou assim, ó, a gente levou sugestões impressas, digitais, já aqui, ó, nesse outro, a gente levava as sugestões, ao vivo e a cores, olha ali, ó, a textura do papel, gente, eu já fazia isso, há quantos milhões de anos, olha aqui o relevo do tag, olha, na época não era fita banana, né, era EVA, olha, branco com relevo, um papel vegetal, formato, e aí tinha uma continha no cordão, olha só, com sobreposição, olha o papel, aqui sugestão de fazer papel, ai meu Deus, eu lembrava do nome desse, agora não vou lembrar, muitos dizem fruta cor, né, mas tem um outro nome, ó, fitinha, uma fitinha de vegetal em cima, e aqui, a gente, como a gente não imprimiu no material, a gente tava imitando, dando a ideia de que eles podiam usar esse material, olha essa aqui, amor, no papel laminado, dobra a aba, a aba laminada vem pra frente, coloca um lacinho, olha, então muitos, muitos desses aqui, eles eram vendidos, depois que ele era vendido por um cliente, a gente não vendia pra mais ninguém, isso aqui é relevo, olha, baixo relevo, no caso, feito com clichê, aqui era uma sobreposição de três partes, olha só esse aqui, era uma textura, um papel que a Tec, a Tec e Papel até vende hoje, na época a gente já colocava, olha, com hot stamp, de luxe, tinha opção de prata com prata, outras linhas geométricas, tudo volta, né? Olha só uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, isso aqui é encadernação, como nós queríamos que ele ficasse reto, e não todo torto, olha, ele fica retinho na caixa, então a gente colocou esses EVAs aqui, pra dar esse volume lá e aqui, em todos eles, em todas as letras, e um exemplo desse aqui, caminhava isso junto, e aqui era o que aconteceu, então vou mostrar alguns dos que eu vendi, eu peguei aleatoriamente aqui, nem sei na época como é, isso aqui não foi vendido por mim, muitos clientes colocavam, papel metalizado, imitama metalizado, esse aqui já fez, metalizado, aí dobrava, tinha uma janela, o foio a gente sempre vendeu, era papel duro, acoplado, olha só, tinha quem colocava imagem, ia depender muito do tema, olha esse aqui, com sobreposição, tipo fita banana, olha esse aqui que chique, ele era bem firme, metalizado, olha que amor, imitando tacho, nossa, me lembro quando eu fiz esse tag, coração vazado, olha isso, então isso tudo aqui, era o que eu vendia, e não podia mostrar pra vocês, olha que lindo, sobreposição, bem o tema anos 80, a coleção toda era anos 80, deixa eu ver se tem alguma coisa assim, diferenciada, até tag pra roupas de pet, na época eu fazia, olha esse, esse também não foi a gente que fez, olha o metalizado que eu falei pra vocês, que a gente comprava muito, 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 comprava muito, 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 olha esse tag, esse material aqui, deixa eu ver se eu tô certa, não tenho certeza, deixa eu ver, esse material aqui, ele é, ele era bem anos 80, 70, não me recordo, e aí, tinha que imitar um ingresso, era pra uma marca teen, e aí tinha que imitar um ingresso, olha, com código de barra, nossa, tem história, a minha cabeça fervia fazendo isso, olha aqui que amor, com uma meia pérola colada, e como esses aqui, gente, tem milhares, olha esse, com fita estampada, então nessa época aqui, como eu falei pra vocês, era uma época que todo mundo investia muito pesado, então tinha mostruários que nós levávamos as ideias físicas, como deve ser, e nesse caso aqui foi feito algumas sugestões, ó, a gente imitou na impressão, então, o tema era com subtemas, né, ó, vocês estão vendo que, eu acabei de mostrar pra vocês o tag, ó, na verdade, esse aqui veio, e o próximo, então depois desse, foi esse com esse tema, e aqui dentro tinha o que aconteceu, então viram que eu mostrei pra vocês, olha só, o cliente, ele, ele olhava aqui, ele já imaginava como ia ficar, e ele escolhia, aí colocou o pó, e olha aí, a ideia e o resultado, aí o cliente escolhia a cor, escolhia a fitinha, muito legal relembrar isso, então aqui o que aconteceu, né, no caso desse ano, olha que bacana, olha, com textura, verniz texturizado, ó, aqui era Copacabana o tema, é, inspirado no Rio de Janeiro, essas plaquinhas, esse tag com essas plaquinhas, essas taxinhas, a gente fez muito, 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 e pensem que era assim, 50 mil unidades, 60 mil, 80 mil, essa marca aqui, que infelizmente, hoje em dia, já não tá tão forte, essa marca comprava, 180 mil tags, por coleção, muitas marcas, deixa eu ver se tem alguma coisa, alguma coisa, mais diferenciada, olha isso gente, o tag era duplo, e dentro dele, tinha uma rendinha, tá vendo, olha, a rendinha era dentro, a gente primeiro colocava, isso tudo era artesanal, manual, tinha uma equipe, claro, todos colavam a rendinha, cortava, depois vinha com a sobreposição, meu Deus, olha, imitando jeans, tinha coisa linda nessa vida, que lindo, quero tentar pegar uns diferenciados, porque sempre tem quem investia mais, olha, esse cliente é um que investia mais, olha só, o cordão, era um cordão, um cordão, um cordão, a sobreposição, essa aqui era a logomarca dele, era lamicote, acoplado, dos dois lados, que combinava com o mesmo, lamicote daí, mesmo hot stamp, vou tentar pegar algumas coisas, olha, que amor, olha esse, ele era resistente, é acoplado duas vezes, e tinha verniz texturizado dourado, e a marca aparecia ali, olha só, olha só, isso aqui é uma marca de surf, de surf, ó, tinha uma linguetinha em cima, isso aqui também, com um tag colado, então gente, a minha vida, se eu fosse ficar aqui com vocês, ó, a marca Lança Perfume, é uma marca que a gente estampou, muito, 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 por muitos anos, pensa a qualidade desse tag, muito, a gente fez disso, deixa eu ver o que tem aqui dentro, que eu não me recordo, vamos ver, ah, aqui, são outros que a gente sugeriu, olha só, tudo quando tem um nome líder, é a nossa sugestão, olha que luxo, gente, que a gente sugeriu na época, olha esse material aqui, que era um cetim resinado, olha, e a gráfica imprimia nisso, olha o papel, com várias cores, ó, aquela meia pérola coladinha, então todos esses tags eram sugestões nossas, e aí o cliente comprava, vocês viram que eu mostrei para vocês que era assim, ó, o cliente pegou a ideia daqui, então todos os tags que a gente fez impresso, depois a gente realizou ele no físico, olha aqui a ideia daquela renda de onde veio, veio daqui, olha que incrível, nossa, isso aqui vocês não estão vendo, mas ele tem uma textura de, de suede, assim, de toque de pêssego, olha isso, corrugado, a lampela, e também com toque de pêssego, que isso aqui na época foi lançamento, é, é, como é que era, da B.A.P.P., Tote, olha o meu cachorro fazendo barulho aí, Lupinho, olha só, aqui a sugestão era um bloquinho, um tag com, com essas laminazinhas, depois eu corto, então é isso, gente, olha, o que fazer com isso, né, meu Deus, que dor no coração, ah, eu quero mostrar aquele, aquele, na, o, com a tendência de praia para vocês, olha que chique, flores e flores, tá, esse 2014, olha só, aqui com o perolado, olha, olha a elegância desse tag, esse não era lindo, nossa, nosso material era assim, fantástico, aqui é maximalista, deixa eu ver se tem uma coisa mais tchan, que eu possa mostrar para vocês, nossa, esse aqui também era muito sofisticado, olha isso, enfim, deixa eu mostrar o que tem a coleção do mar, para vocês verem, olha aqui o, as pedrinhas que eu falei para vocês, aqui também tudo era sugestão, ah, nessa época eu usava muito papel vegetal com sobreposição, nossa, a gente fez coisa nessa vida, né, olha aí o cavalo marinho, esse aqui eu quero mostrar para vocês, é lindo, 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 então a caixa em cetim, com espuma, vou tirar aqui, olha só, veja, sinta, toque e deseje, nós tínhamos que criar esse desejo do cliente, aí aqui tinha a forma de organizar, a gente sempre pensava no material que fosse funcional, então o primeiro tema, olha só, tesouros submersos, aí dentro dos tesouros submersos, olha só o luxo dos materiais que a gente sugeria, esse aqui ele ainda abria, tinha um bloquinho, olha esse aqui, esse aqui também é um bloquinho, a travinha está lá atrás, tem um bloquinho, olha esse, com folha, nós fazíamos clichê para fazer uma unidade, algumas unidades de amostra, olha a lingueta, tudo tinha um acabamento fantástico, fantástico, olha, papel vegetal, moldura, olha aí o retrô sem naftalina, esse era o tema, o retrô, se abria, não tinha um ar retrô, totalmente retrô, bazar exótico, vamos ver dentro do bazar exótico, olha só, com um toque exótico, textura, trama, então tudo, até o cordão, ele tinha que ser exótico, não podia colocar aqui uma fita de cetim, não ia combinar com o bazar exótico, e aí embaixo tinha o que aconteceu, nem sei o que é isso, deixa eu ver aqui, olha só, imitando textura de cobra, que luxo, olha isso, gente, esse aqui, eu vendi muito, muito esse material aqui, fiz para minha filhada de 15 anos, isso aqui é uma lembrancinha, olha só, um presente, é um espelho de bolsa, a pessoa guardava, aqui tem um espelho, não vou mostrar para a câmera que atrapalha, com os bloquinhos, olha o espelho aqui, esse cordão, deixa eu ver o que mais tinha aqui, olha o tamanhão, que luxo, olha só, olha isso, a textura mais linda era nas costas, aí a gente sempre se preocupava com o lugar do código de barra, a mensagem, ah, eu vi vocês falando esses dias desse acabamento holográfico aqui, olha aí, eu já usava isso há muitos anos atrás, muito legal isso, olha o coraçãozinho, olha uma linguetinha também aqui, essa cliente também até hoje, a marca dela é um sucesso, essa aqui também é uma marca plus size, que funciona até hoje, diversas marcas que estão aqui ainda, ainda funcionam, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa diferente, olha ali, dentro do bazar exótico, teve um cliente que fez, e aí usava esse cordão, então a gente estava sempre correndo atrás do cordão diferenciado, do material diferenciado, meus amores, se eu fosse abrir um por um disso aqui, nós íamos virar noite, mas para encerrar, então esse vídeo, para marcar a história, para ficar registrado o que eu fazia, eu vou mostrar para vocês, o que foi tema então do meu, do meu TCC, deixa eu pegar aqui, para aí, deixa eu tirar isso daqui, tirar daqui, para aqui, deixa eu tirar isso daqui, para aí, que eu fiz uma balunça, que meu Deus, olha só, Jardim Secreto, era o tema, é fofo, é papel, com acabamento em BOPP, laminação, que hoje vocês estão comprando laminador, na época eu já usava laminação, ele é meio fofo aqui, e aí todo o foio que a gente fez, olha aí, o portão do jardim, era todo de foio, e pensa que olha, atrás, 2011, 2012, que a minha formatura foi em 2012, olha isso, nossa, todo desenhado à mão, gente, todos os elementos desenhados à mão, olha isso, isso aqui é Bailuana e Gisele, esse mostruário, elas cuidaram para mim disso aqui, me estando renda, olha isso, nossa, elas me ajudaram a fazer isso aqui, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, meu Deus, não dá para explicar para vocês, quanto amor envolvido nesse trabalho aqui, eu sou eternamente grata a elas, olha só, e aí eu vou mostrar, esse aqui eu vendi, esse tag com esse passarinho vazado, vendi para uma marca bem show, aqui então era o que aconteceu, olha cada tag linda a gente fazia, olha isso, boneca de luxo, era a marca, olha aí, fantástico, olha só, aqui a gente imitava a sobreposição, está vendo, uma técnica que parece dois, a lingueta, olha esse aqui, gente, como eu vendi, essa marca vocês conhecem, olha só, quantos anos tem isso aqui, The Miller Lovers, foi uma campanha para o Deus dos Namorados, aqui é um bloquinho de rascunho, aí é um saquinho grampeadinho, e um saquinho penduradinho, a gente fez esse para a IEX também, olha só na época, esse aqui para uma outra marca também, muito legal, Olha que legal, textura, gente, na época, até para a marca Recovitch, a gente também fez, olha aí, que luxo, ele era um material de linho, azul marinho, muito legal, olha esse aqui, que imitava uma textura, esse brilhoso aqui, olha isso, na verdade é papel, com verniz UV, e o clichê imitava a textura, hoje, a text papel já tem um material bem semelhante a esse, gente, olha aqui, esse aqui da Maria Carmelita, a gente fez com espelho de verdade, é espelho, espelho mesmo, muito legal, olha só, que luxo, essa marca também existe até hoje, e ela é fantástica, essa marca, deixa eu ver o que tem aqui dentro, ah, isso aqui são as sugestões, deixa eu só tirar aqui, rapidinho para você, tudo aquilo que estava impresso, a gente reproduziu em mãos, olha só, é isso, meus amores, olha, aqui está o passarinho, esse passarinho a gente executou, ah, isso aqui, teve uma marca que fez, teve uma marca que me copiou, também teve história, até uma situação judicial gerou essa cópia aí, esse aqui, teve uma indústria que fez, e depois a gente fez, algumas unidades em mãos, olha que amor, como lembrancinha, e na banca do meu TCC, eu distribuí isso aqui, que luxo, né, olha só, um saquinho, a lapelinha grampeadinha, ó, para quem quer fazer, vocês que estão com máquina de aerô em casa, que estão querendo fazer encadernação, gente, olha isso, olha que formato bonitinho, faz uma lapela, é uma lapelinha, dobra, e o próprio ilhós já segura, depois vem acordando o mesmo tom, olha aí que amor, gente, eu tinha encerrado, mas como eu fui organizar agora, me deparei que isso aqui, eu tenho que mostrar isso para vocês, ó, na época, a gente colocou as taxas todas, 2012, não, agora tu curte isso aqui, olha só, vocês estão vendo a imagem preto e branco, né, dessa temática, curte o que vai acontecer aqui, olha, que máximo, aí vem, dentro desta temática, especificamente, peraí, tinha a coleção de tags, depois, a gente passava mais alguns, e aí a gente vem para a próxima página, curte, maravilhoso, e aí também, dentro disso, a temática, nessa pegada rock, depois vinha para este, que mágico, né, na época, eu lembro que causava uma sensação, que nossa, aí era esse tema, nessa pegada, tá vendo que tudo, os cordões, coordenavam um tema, nada, nada era de qualquer jeito, então é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, dá um curtir, obrigada, beijos, e aí